O fornecimento e abastecimento de água que infelizmente ficará comprometido em alguns bairros aqui da capital. Matheus, de volta conosco. Por que isso vai acontecer em Matheus? De volta, Luciana. Fica comprometido por conta do furto de cabos de energia, que infelizmente não é uma novidade. E aí esses furtos, claro, desabastecem a população dos bairros próximos que ficam sem fornecimento de água ou até mesmo de energia mesmo e a companhia tem que mandar alguém para poder revitalizar, para poder fazer a reforma desse, para poder fazer os serviços de manutenção nesses locais. Desta vez, a unidade operacional Buster Jardim do Cerrado, que fica localizada na região sudoeste aqui da capital, teve os seus cabos e equipamentos de controle de quadros de automoção furtados e vandalizados na madrugada de ontem. Então, por conta disso, hoje muitos bairros ali daquela região ficarão sem o fornecimento de água até que o serviço seja restabelecido por meio da manutenção. E quais são esses bairros? Atenção você que mora aí na região do Jardim do Cerrado. Olha, o fornecimento de água pode ser afetado hoje nos seguintes bairros. Jardim do Cerrado, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e também 11. Então, todas essas continuações do Jardim do Cerrado poderão ter o abastecimento afetado. Além disso, os bairros Mundo Novo 2 e 3 também poderão ficar sem água hoje. A previsão é que a normalização do abastecimento de água ocorra gradualmente assim que os serviços forem sendo concluídos. Claro que quem tem caixa d'água até suporta um pouco mais. Não pode extrapolar, lavar roupa, que gasta mais água. Tem que economizar um pouco até que o abastecimento seja reestabelecido assim que os cabos forem colocados no lugar.